Oi gente inspirada, tudo bem? No vídeo de hoje vim trazer dicas super especiais de um item coringa na decoração de toda a casa. Esse item não pode faltar em nenhum projeto de design de interiores. Fica aqui comigo até o final que você vai aprender a decorar a casa toda com as prateleiras. Já deixa aí o seu like porque esse vídeo promete. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo. Muito bem, o primeiro ambiente que eu vou falar aqui é sobre a sala de estar. Na sala de estar, os itens, os mobiliários mais comuns que a gente tem e onde dá pra gente aproveitar bastante a prateleira é no rack, aquele móvel onde fica posicionada a televisão. A gente consegue posicionar essa prateleira de uma forma muito interessante em torno da televisão pra colocar adornos, livros. Também pode estar posicionada logo acima da televisão, às vezes protegendo um ar-condicionado, dando um acabamento nesse tipo de eletrodoméstico que a gente não quer dar tanto destaque. Inclusive, quando essa prateleira fica localizada logo acima da TV, também é uma forma da gente esconder aquele aparelhinho que se chama roteador. Um outro lugar onde a gente consegue posicionar as prateleiras de forma muito interessante é logo acima do sofá. A gente consegue colocar logo acima do sofá com quadros, adornos ou até mesmo plantas. Tá super bonita agora no momento que a arquitetura biofílica tá em alta. Então, é um lugar muito bom pra gente aproveitar esse posicionamento das plantas e dar um ar super fresco na casa. E um outro ambiente que a gente consegue posicionar as prateleiras costuma ser logo ao lado da sala é a varanda. Muitas vezes, né, em varanda de apartamento, a gente costuma ter algumas paredes ali posicionadas onde é possível a gente localizar algumas prateleiras de forma estratégica. Até mesmo, né, pra gente posicionar ali um jardim de ervas ou até mesmo plantas ou até mesmo alguns adornos relacionados à varanda. Um outro ponto também na varanda que eu posso posicionar essas prateleiras principalmente se for uma varanda gourmet é logo acima da bancada. Em cima dessa bancada a gente consegue posicionar prateleiras de formas incríveis pra gente nessas prateleiras colocar um jardim de ervas, plantas, quadros ou até mesmo utensílios relacionados à varanda gourmet. Além de ser super bonito, também pode ficar muito funcional. Ah, gente, um recadinho que eu quero deixar aqui com vocês. Eu vejo a partir, né, de lá dos dados do YouTube que tem muita gente que tá assistindo aqui os vídeos, né, gente que assiste inclusive de forma recorrente que não é inscrito no canal. Talvez por esquecimento, né, você deixou de se inscrever. Então é só pra dar um lembrete aí porque eu não quero que você deixe de receber os conteúdos em primeira mão. Então, tá bom? Sempre eu tô publicando vídeo aqui e de repente você pode não tá recebendo esses vídeos. Então como eu recebi esses dados, eu queria deixar, né, esse recadinho aqui com vocês, tá bom? E o outro ambiente é a cozinha. Muitas vezes a gente imagina que na cozinha só vai ter armário fechado, não é mesmo? Porém, a gente pode ter cozinhas incríveis com prateleiras também. Prateleiras, inclusive, acima da bancada onde a gente teria armário aéreo, tá? Principalmente pra quem não tá pretendendo, né, deixar as coisas muito fechadas, as panelas e tem a preferência por deixar, né, tudo mais à vista, à mostra. Tá? É um novo conceito, é um conceito diferente, né, do que a maioria das vezes a gente vê. Mas pode ser muito interessante, principalmente pros bagunceiros de plantão, né, que quer deixar a cozinha mais organizada ou não gosta de acumular. Inclusive, esse é até um conceito, né, muito minimalista. Tá? Então a gente consegue posicionar, né, acima da bancada essas prateleiras de formas bem inusitadas. Até mesmo combinadas com os armários superiores. Ou só prateleiras ou combinadas também com armários fechados. Além de dar leveza, também deixa a sua cozinha moderna. Quem sabe esse não é um estilo pra você. A gente também consegue posicionar as prateleiras também na parede oposta à bancada. Porque muitas vezes a gente imagina quando tem um espaço, tá, maior na cozinha, é posicionar um armário ali. Então pra quem gosta desse conceito da cozinha mais aberta, sem armários, essa também é uma opção. E um outro ambiente que também não deve ser segredo pra ninguém que é possível utilizar as prateleiras de forma muito prática é a área de serviço. Onde principalmente acima da bancada é um local onde a gente consegue posicionar de forma prática os materiais de limpeza de uso frequente. E assim pra gente manter esses ambientes da cozinha e da área de serviço organizados, já que possuem bastantes miudezas que a gente costuma ter uso frequente, podem muitas vezes não ser embalagens tão bonitas. Você pode posicionar esses elementos em caixotes e deixar assim a sua área de serviço e cozinha mais organizadas. De repente também adicionar esses produtos a potes e deixar a sua área de serviço e a sua cozinha bem bonita. E por que não também utilizar essas prateleiras pra levar plantas pra sua área de serviço? Pra deixar a sua área de serviço com um clima muito mais agradável. Agora gente, eu tô passando aqui pra vocês essas informações de como decorar com prateleiras, mas se você também estiver aí precisando de uma consultoria particular comigo, você pode pedir aí através do link na descrição do vídeo e falar com a minha secretária e falar que você tem interesse na consultoria e ela vai te passar aí os planos pra você definir qual que você precisa, tá bom? E um outro ambiente que a gente consegue posicionar as prateleiras de forma muito original é no quarto, que além de trazer beleza, também vai trazer funcionalidade, né? Que é o nosso ponto principal aqui. No quarto, você imagina, logo acima ali da cabeceira, você ter uma prateleira participando dessa decoração, fica super inusitado. Principalmente quando a gente tem coordenado ali os quadros em cima dessa prateleira, ou até mesmo quando essa prateleira fica logo acima dos quadros, por exemplo, onde a gente consegue também coordenar com essa prateleira vegetação, tá aí a arquitetura biofílica também na moda super em alta. A gente também consegue posicionar essa prateleira, principalmente pra quem tem um home office em casa participando do quarto também. Colocar ali as prateleiras para organizar os livros, né? Pode até parecer clichê, mas você pode colocar essa prateleira também iluminada, tá? E essa prateleira iluminar a parede, iluminar a mesa. E também ali a gente posicionar, além dos livros, os adornos, ou até mesmo aquele roteador. Quem sabe uma prateleira mais aérea pode estar ali ajudando a posicionar também esses equipamentos. E aí, gente? Gostaram desse vídeo? Gostaram do conteúdo? Espero que esse conteúdo tenha sido enriquecedor pra vocês. Vocês tenham recebido aí bastante inspiração, tenham recebido bastante informação para vocês tirarem proveito, tá bom? Acompanhem os próximos vídeos, que a gente vai ter aí mais novidades, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!